No setor Santa Genoveva, bairro que fica próximo ao aeroporto de Goiânia, o Matagal toma conta dos lotes baldios. Em alguns locais, o mato tem mais de dois metros de altura e se transformou num problema para os moradores da região. Os dois lotes é cheio de latinha, cheio de garrafa, cheio desses mamité que o pessoal joga. Na época da seca, que eles colocam fogo, nosso medo é esse, é porque quando chega nessa época, eles vêm aqui sem falar com a gente aqui e colocam fogo e o fogo espalha aqui para cima das nossas casas aqui, todo mundo fica preocupado. Em alguns lotes tem até placa informando que estão à venda, mas os donos não limpam e nem cuidam dos terrenos. Além do mato alto, esses lotes viraram pontos para descarte de lixo e entulhos. Esse aqui até é cercado, mas o portão fica aberto, o que facilita a entrada de criminosos e usuários de drogas. Os insetos também preocupam os moradores. Tem escorpião, até cobra, eles já acharam aqui, já encontraram aqui na rua que saiu do lote. Rato também dá muito e entra, assim, o pessoal entra aqui, né? Na Avenida João Leite, com a rua Genipapo, a situação é ainda pior. Karine, que mora no bairro há dois anos, conta que por causa do matagal, os moradores precisam redobrar os cuidados na hora de chegar ou sair de casa. Consegue se esconder, Olores, uma pessoa aqui no meio desse mato. A gente vai entrar com o carro no período noturno, a gente tem que dar uma volta em redor aqui para ver se não tem ninguém que vai abordar a gente na entrada de casa, né? Além dos problemas provocados pelo matagal nos terrenos baldios, os moradores dessa região do setor Santa Genoveva vêm sofrendo com a paralisação das obras de pavimentação desse trecho da Avenida João Leite. Esse trecho fica entre o clube Ferreira Pacheco e a Avenida Presidente Kennedy, que dá acesso à GO 080 na saída para Nerópolis. Como foram colocadas manilhas e terra, os moradores aqui desse trecho não conseguem entrar aqui na rua com carro, o que aumenta ainda mais os transtornos. Sem a passagem de veículos, o local vem servindo para descarte de lixo e entulho, e o matagal toma conta desse trecho aqui da região. Segundo os moradores, os problemas são ainda maiores durante a noite por causa dos problemas na iluminação pública. Karine conta que as obras de pavimentação desse trecho da Avenida João Leite estão paralisadas há quase um ano. Quem mora na avenida sofre para chegar ou sair das casas. Fechou as ruas, muito barro, chove, barro demais, não termina. Eles fecharam as ruas, tem até uma rua aqui que não consegue entrar porque fechou. Até as manilhas que deverão ser usadas nas obras da avenida estão servindo como esconderijo para criminosos. As manilhas foram colocadas em terrenos baldios. Karine filmou algumas ruas durante a noite e mostra a situação de perigo enfrentada pelos moradores. Aqui no período noturno, ó, é bem escuro, bem perigoso, Luares. Uma rua que está totalmente abandonada, totalmente deserta. Pra você ver, ó, um mato muito alto. Os terrenos baldios em Goiânia, como esses que estão tomados pelo Matagal, no setor Santa Genoveva, viraram um problema para as autoridades. De acordo com a Agência Municipal do Meio Ambiente, em toda Goiânia, existem 110 mil lotes vagos como esses. A responsabilidade pela limpeza do lote, ela é do seu proprietário. E aquele proprietário que não cumpre com essa responsabilidade, ele está sujeito à atuação aí da fiscalização ambiental. O Código de Posturas prevê multas aí, a partir de mil reais, para aquele proprietário que não deixa o seu terreno limpo. Os vizinhos de lotes baldios podem acionar os fiscais através do telefone 161. Segundo a AMA, nos últimos seis meses, 14 mil lotes foram visitados pelos fiscais da agência. Após a visita dos fiscais da Agência Municipal do Meio Ambiente, a limpeza dos lotes baldios é feita pela Comurg, Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia. O dono do lote pode pagar caro pelo serviço feito pela Prefeitura. Além da multa, que pode chegar a mil reais, dependendo da região, ele vai pagar pelo serviço que a Comurg executou. E o preço varia de 67 centavos a 3,80 por metro quadrado. Tudo isso dependendo da região. Então você vê que um lote, por exemplo, de 400 metros aqui no setor oeste, ele vai custar aí na faixa de 2.600 reais para o dono desse imóvel. Isso é um lote de 400 metros quadrados. É a multa e mais esse valor aí de 3,80 por metro quadrado. Se o proprietário fizer o serviço particular, pagando alguém para fazer essa limpeza, ele não vai gastar mais que 200 reais. Essas fotos mostram trabalhadores da Comurg fazendo a limpeza em terrenos baldios no setor Gentil Meireles, próximo à Avenida Perimetral Norte. A multa e as despesas da limpeza serão cobradas dos proprietários junto com as taxas de ITU e IPTU. Serviços como esses estão sendo esperados pelos moradores do setor Santa Genoveva, onde há tempos os terrenos baldios vêm tirando o sossego de quem mora no bairro. O que nós mais pedimos aqui é a limpeza dos dois lotes. Muito entulho, muito insetos e agora temos que ficar preocupados ao entrar, ter preocupação ao entrar em casa, né?